Olá, eu sou o Alex Ferreira, Engenheiro Civil, esse é o canal AF Construções. Olha só, esse vídeo aqui é muito rapidinho, só vou mostrar um negocinho pra vocês, né? Eu já mostrei aqui desse forro, assim, que tá em mogno, né? Caramelo, né? Caramelo, mogno. E esse branquinho que é muito comum. Mas a novidade que eu tava comentando aqui, às vezes a pessoa quer uma coisa diferente, pode fazer assim, ó. Ele é mesclado, né? Vai intercalando as cores, sabe? No lugar de ter aquele cor ou todo branco ou apenas caramelo, a pessoa pode fazer uma mudançazinha aí, né? Fazer uma união entre os dois. Aqui, ó, eu tenho aqui a sanca, ó. A pessoa pega aqui e eu vou botar um pequeno vídeo aqui, não tem nem fala, mas vai dar pra pessoa ver exatamente. A sanca não exatamente vai ficar cada uma de uma cor de um lado, né? Eu botei sanca branca nas duas laterais e nos cantos a colorida. Mas tanto faz. Eu acho que fica uma ideia boa pra quem quiser fazer aí. Então, eu vou mostrar aqui como ficou uma pequena área de serviço que tá sendo preparada, pra que você veja aí como fica só uma ideia, só pela dica, valeu? Então é isso aí, curta o vídeo, se inscreva no canal. Iluminado ficou maneiro. Hã? Iluminado ficou maneiro assim no vídeo. Então, tchau. Até a próxima. Tchau.